Vim aqui, primeiramente agradecer a disponibilidade desse curso que ajudou bastante a gente a educar a Mayla a ensinar bons comportamentos pra ela Ela fugia, quando você abriu o portão, não podia abrir o portão ontem eu abri o portão, ela já nem ultrapassou o trilho parecia que o portão estava fechado, foi super gratificante isso Cachorro é excelente, olha lá, está aprontando mas é as artes saudáveis, isso daí vale Olha lá, faz amizade, não está nem aí para os cachorros só fica curiando e o parça ali já falou que a praça é dele, olha lá vocês estão invadindo É isso aí Rafa, valeu, obrigado pelo curso aí e salvou a gente pra caramba, a gente ia gastar muito mais com o adestrador e talvez nós não teríamos o mesmo êxito back tudo em vez de! sempre lá eu falei eu falei que eu tenho que ir o Obrigado.